Só uma palhinha da saída de praia que a minha mãe está fazendo para mim. Olha a beleza do ponto. Linha esterlina, ou seja, material de qualidade. Ela é num tonzinho, talvez vocês estejam vendo clarinho, mas ela é num tonzinho assim, pérola. Belíssimo. E detalhe, vai ser uma saída de praia daquelas que vai longa, lá no tornozelo. Vai ficar lindo ou não vai?